Caio Fábio, Braulio, amigos do Papo de Graça, o meu nome é Fábio, eu moro em Lyon na França, mas hoje eu estou em Patmos, na Grécia, e eu estou deixando esta mensagem, Caio, a você, porque eu me emocionei ao falar com a minha mãe, foi ontem, e ela dizia, Fábio, você lembra? Você foi a Jerusalém, a Itália, a Roma, com o Caio Fábio em 1997. E quando eu voltei, falei, mamãe, o grupo, muita gente voltou para cá, para o Brasil, mas muita gente foi à Grécia, eu queria tanto ouvir o Caio falar, ensinando sobre tanta coisa na Grécia, que eu sou apaixonado, e eu, na verdade, quando eu fui a Jerusalém em 1997, nós não tínhamos tantos recursos, vendia minha mobilete, fiz ali tanta coisa para poder amelhar uns trocados, e eu fui a Jerusalém com você, e eu pensei que eu nunca mais ia voltar a viajar. Tomei tanta foto, tirei tanta foto ali do avião, do piloto, enfim, do grupo. Éramos uns 400, tenho contato com gente até hoje. Aliás, o Brega estava nesse grupo em 1997. Isso. Pois bem, eu, na verdade, já há 20 anos não moro no Brasil, e depois, ironicamente, a vida me levou para tanto lugar. A minha filha, que nasceu na Flórida, nós fomos para o Japão, e quando ela tinha 2 anos, já era o voo número 33 dela. Não parei mais de voar, de viajar. Mas a informação da Grécia, eu não aprendi em 1997, eu aprendi com você, Caio. Lendo e ouvindo tudo nesses últimos 20 anos, com o curso Reconexões, do Dilúvio ao Apocalipse, o teu livro das sete igrejas. Enfim, eu vim para cá, e um canal do YouTube me convidou para fazer um curso da história da igreja na Europa. E eu gravei tudo, em Atenas, em Patmos, de tudo aquilo que eu ouvi de você, Caio. Então, a próxima vez, meu amigo, você pode me cobrar copyrights. Da próxima vez que a gente se ver, não cobre muito, viu? Os direitos autorais. Pois a tua mensagem está sendo também espalhada aí, através desse curso que eu estou gravando. Olha só, obrigado pelo carinho, por tudo aquilo que vocês têm feito. Braulio também. Na semana que vem, eu vou ao Brasil com a minha família, mas eu estarei em São Paulo, em Atibaia. Numa próxima, a gente visita vocês em Brasília. O barulho das crianças aqui está alto, mas é uma beleza, é uma alegria muito grande, em meio à pandemia. Eu acho que eu sou o único turista dos 3 mil que habitam na ilha. Não tem ninguém, não tem ninguém, mas as crianças estão felizes aqui, fazendo barulho, correndo para tudo quanto é lado, porque é frio, mas faz um sol glorioso, gostoso. Um beijo aqui de Patmos para todos vocês. Tchau. Beijo, Fábio. Fábio, querido. Deus te abençoe. Que honra, Fábio. E olha só, eu sei até onde você está. Nesse beco ali atrás, à direita, tem um restaurantezinho da Pesada, gostoso. Muito bom. Essas ruas aí da entrada de Patmos, que são vielas que vão subindo, e Paralelepípedo, muitas delas, tem uns cantinhos maravilhosos. E aí, bem na frente de Patmos, quando você fica na frente da cidade e olha para o mar, à direita, subindo, você, logo no iniciozinho da subida, você encontra um restaurante transadíssimo, bonito, agradável, charmoso. Se você puder, dê uma chegada lá. E fico tão feliz que você esteja aí ouvindo as mensagens que eu preguei aí. Eu já estive em Patmos algumas vezes e preguei várias vezes aí em Patmos. A última vez eu falei o apocalipse inteiro de memória aí em Patmos. Fiquei uma hora e meia falando, o povo ajuntado na sombra, estava um calor grande da última vez. E eu fechei os olhos ali na frente e fui deixando, fui explicando o apocalipse na sequência de tudo o que está ali dito. E eu fui falando e fazendo as transições explicativas, para o pessoal entender os arquétipos, as grandes simbolizações, o que era histórico, o que era a projeção da história. Enfim, um monte de coisas lindas. E um dos meus filhos, na última vez, eu estava com dois filhos lá, o Círio e o Davi. Eu já levei todos os filhos. O Davi, o Círio, o Lucas e a Juliana já foram comigo. Eu só não levei os filhos que eu ganhei da minha mulher. O William, a Bruna e o Daniel. Já foram comigo a Bruna e o Daniel. Algumas vezes a Israel e Turquia e tal, mas não. Aliás, a Israel, Egito e outros lugares, mas não chegaram aí a Patmos. E o Círio estava aí comigo da última vez. E o Davi estão na prática de muito exercício. O Davi rema todo dia, muito, muito, na canoa havaiana, muitos quilômetros. O Círio corre, malha, faz muita coisa. E nada, né? E tem uma disposição. E ele saiu nadando. Olha só, você que está aí vai entender bem. Pulou na praia aí, na tua frente, correu e vulpo. Nadou até a montanhazinha, que tem alguma distância daí. Subiu, escalou, chegou do lado de lá, pulou de novo. Foi pulando de montanha em montanha, nadando até a última. E depois voltou. Numa alegria danada, dizendo que coisa mais gostosa ficar aqui. Realmente, para um grupo pequeno e só a familhinha, passar uns dias aí é uma maravilha, em todos os sentidos. Histórico, com a mensagem do apocalipse, entendendo o ambiente e o contexto. Essa era uma ilha de exilados políticos. E João foi considerado um político, portanto, foi exilado. Político, não porque ele tivesse partidos, só porque ele pregava o evangelho. O evangelho sempre bate em algum sistema político que fica revoltado e fica pensando que é uma agressão pessoal. Mas é só o anúncio de um princípio imutável. Um grande beijo para você. Hoje de manhã eu falei com o Brega, ele deve estar até nos assistindo. Deve ter ficado feliz em te ver. Quando você for a São Paulo, procure-o. Eu não estarei lá. Mas muitos dos amigos daquele tempo estarão lá. E provavelmente você vai poder encontrar com muitos deles. Um grande beijo. Deus te abençoe, Fábio. E uma boa viagem de volta. Você tem só uma dívida para comigo. Voltar a Israel quando eu puder voltar. Quando estiver seguro. Voltar a Israel. Aí vai ser uma viagem legal pelo Egito. Deserto do Sinai. Entrar pelo sul de Israel. Eilat. Deserto do Negev. Passa reto para o extremo norte. Para o Hebron. Fica no Kibbutz Agoshirim. Naquela delícia. Vai descendo o Mar da Galiléia. Parando nos lugares. Até chegar depois de tudo em Jerusalém. E dali a gente parte para a Turquia. Onde tem coisas lindas. Para mim. É um dos lugares. Talvez historicamente. Mais ricos na sua variedade. Da face da terra. Pela variedade. E pelas descobertas de coisas. Que são muito mais antigas. Do que as que se descobriu no Egito. Por exemplo. Tem coisas na Turquia de 12, 15 mil anos. 20 mil anos. De civilizações humanas. Antes da gente. Dos humanos atuais aparecerem. Com a civilização que a gente criou. Então. A dívida é essa. É voltar comigo. E agora que você pode fazer a viagem inteira. Tá bom? Um beijo. E agora que você pode fazer a viagem inteira.